Foi na última reunião do Conselho de Segurança que os representantes solicitaram uma ação chamada de Força-Tarefa. Integrantes da Vara da Infância e Juventude, Conselho Tutelar, Polícia Civil e Militar, iniciaram o trabalho visitando bares, padarias e mercados. A ação da Força-Tarefa aconteceu no bairro Passagem e assim vai ser constantemente em todos os bairros da cidade. A Força-Tarefa entra e faz a fiscalização junto com a orientação, tudo isso para evitar maiores problemas no futuro. Segundo os responsáveis pela ação, um dos maiores problemas é que nos casos de venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos, a autuação aos estabelecimentos só pode ser feita em caso de flagrante. Hoje, a ação de conscientização foi feita para evitar esse tipo de problema em toda a cidade. Isso vem a surtir efeito positivo porque vai inibir a venda da bebida para crianças e adolescentes, que está sendo uma coisa que está acontecendo de uma forma assustadora, nossas crianças com bebidas em festas e nas ruas mesmo. Esta comerciante recebeu os integrantes da Força-Tarefa e relatou a importância. Segundo ela, colocar os cartazes vai facilitar as orientações aos clientes. Olha, na verdade sou proprietária há três meses aqui e graças a Deus ainda não aconteceu de alguém querer comprar alguma bebida alcoólica. O alerta agora é bom. Com certeza, até fortalece a gente para isso. Além da placa contra a venda de bebida, o Conselho Tutelar também entregou o cartaz contra a exploração sexual infantil. O proprietário deste bar assinou o termo de recebimento da Força-Tarefa e não perdeu tempo. Já fixou o cartaz no bar. Os próprios pais que insistem, pedem para os filhos, então a gente até entra em conflito com eles, por não vender. É importante porque conscientiza as pessoas de que não deve vender bebida alcoólica menor e de que muitas vezes os estabelecimentos existem em horário de funcionamento e eles prolongam esse horário para duas, três horas da manhã e a criminalidade tende a diminuir. Obrigado, né?